Certo, essa apreensão que foi feita na tarde de ontem, ela é fruto da operação Corrida Cancelada, na qual há duas semanas a gente deflagrou aqui na região norte, onde cumprimos aí oito mandados de prisão e oito mandados de busca, tá? Dois desses alvos encontravam-se foragidos, tá? E aí durante as diligências que a gente fez posterior à operação, levantamos informações que esse indivíduo tinha determinado a compra e a aquisição de uma quantidade significativa de entorpecentes, né? A gente tem visto aí essa proporção aumentando na região norte do estado, porém as forças de segurança têm unido esforços aqui para fazer esse combate. Agora, delegado, essa droga que foi apreendida, essa investigação mostra, essa droga estava de passagem pela região norte, indo de repente para o Tocantins ou para outras regiões, ou seria distribuída aí mesmo na região? Não, essa droga estava exclusivamente aqui adquirida para difusão dentro do município de Porangatu e região, né? Então os municípios adjacentes aqui iriam também ser abastecidos com essa droga. Então a gente tem visto muita apreensão ultimamente, só que essa droga em trânsito, droga que seriam difundidas em outros estados. Nesse caso especial, essa droga seria realmente difundida no município de Porangatu e região adjacente. Os presos seriam os donos dessa droga ou seriam as famosas mulas? Tá. Nós prendemos dois indivíduos ontem, um deles assumiu realmente a propriedade desse entorpecente, porém, durante a investigação a gente percebeu que, pela vultosa quantia dessa droga apreendida, a gente não acredita que ele realmente seja o dono, o exclusivo dono dessa droga. Então a gente vai levantar maiores informações, a operação ela continua, né? E nós vamos fazer diligências para elucidar eventuais outros participantes e porventura o real proprietário dessa droga apreendida. Isso que o delegado Danilo Wendel está dizendo é porque o estado de Goiás é rota do tráfico de drogas, drogas que saem da Bolívia, do Paraguai, que saem da Colômbia, passam ou pela região do entorno de Brasília ou pela região sudoeste do estado, passam por Goiânia, que é um entreposto, e seguem para regiões do norte, nordeste do país, passando normalmente ali também pela região norte. Mas nesse caso, essa droga seria distribuída lá mesmo na região, onde infelizmente, além de ser uma rota, o consumo tem aumentado também. Agora, delegado, tem mais pessoas envolvidas com esse grupo aí? Sim, a investigação ela conseguiu levantar informações de que existe uma associação voltada ao tráfico de drogas aqui no município de Porangatu e região, municípios próximos. Nós já fizemos a prisão, efetuamos a prisão aí de cerca de oito indivíduos, e a investigação ela prossegue, inclusive porque nós avaliamos essa droga aí em aproximadamente um milhão de reais. Então, nós acreditamos que existe aí uma cadeia muito mais robusta que as investigações, as diligências, nos mostrarão aí de fato outros envolvidos. Antes de encerrar com o delegado Danilo Wendel, eu queria só fazer um questionamento para ele, porque a gente tem visto, delegado, que a maioria absoluta dos assassinatos registrados, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro, tem relação direta com a droga, né? Comprou, não pagou, disputa. Aí na região norte também, os assassinatos têm essa ligação com drogas? A gente tem observado realmente que essa estatística, ela é verídica, nós atuamos aqui também no combate aos homicídios e verificamos que de dois anos para cá, praticamente 70% dos homicídios, eles têm relação direta com o tráfico de drogas. Então, o combate ao tráfico de entorpecentes, ele também respalda ali, respira também em evitar possíveis homicídios aí, e principalmente aí essa disputa aí pelo território relacionada ao tráfico de drogas, sobretudo aqui nessa região norte, que tem sido uma rota forte dos traficantes. Então, o que é isso?